A 54ª Zona Eleitoral, representada pelo juiz Dr. Valder Sir Braga, que abrange os municípios de Santa Guitéria, Catunda e Hidrolândia, diplomou no último dia 18 de dezembro de 2012, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dessas três cidades. Evento que aconteceu no Salão Paroquial em Santa Guitéria. Dr. Valder Sir Braga, juiz da 54ª Zona Eleitoral. Dr. Valder Sir, depois de quatro anos difíceis, politicamente falando, em Santa Guitéria, nós tivemos agora um pleito que foi, até onde nós conhecemos, saudável. Espera-se um período de bonança nos próximos quatro anos? Nós, com certeza, tivemos um pleito, apesar de equilibrado, mas chamamos a responsabilidade também representantes das coligações, os candidatos, a própria população, para que deixasse de lado todas as diversidades em uma campanha eleitoral, para que alcançasse um fim maior, que é a escolha daquele que seja melhor para a cidade de cada um, nas três cidades, tanto Catunda e Hidrolândia, como Santa Guitéria. E a nossa esperança é que o novo venha aí, esperamos que Santa Guitéria não sofra mais com mudanças de gestores, e que possa, a partir de agora, Santa Guitéria ter realmente o que merece, o que o seu povo merece. Como é que o senhor se sente hoje recebendo o diploma de vice-prefeito do município de Santa Guitéria? Me sinto muito feliz e quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, e depois, em segundo lugar, o povo de Santa Guitéria, que soube realmente escolher os melhores representantes de Santa Guitéria. Então, é a esse povo que eu devo, a essa homenagem que nós estamos recebendo hoje, graças ao povo de Santa Guitéria. Quero dizer para esse povo que eu lutarei com todas as minhas garras para que realmente esse município entre no progresso, entre no desenvolvimento, porque eu quero realmente honrar essa representatividade, é esse mandato que esse povo nos deu. Dona Cidel, vice-prefeita do município de Catunda, como a senhora se sente recebendo o diploma de vice-prefeito daquele município? Eu me sinto muito feliz, estou muito contente, agradeço a Deus pela oportunidade e o povo de Catunda também. O que é que o povo de Catunda pode esperar da parceria Dona Cidel e Tony Jorge? Eu acho que ele pode esperar tudo de melhor da gente, nós vamos fazer o possível para que as coisas aconteçam de acordo com o que o povo merece. Como é que o senhor vê esta diplomação hoje para os municípios de Santa Guitéria, Catunda e Hidrolândia? O que isso significa para a democracia destes municípios da 54ª Zona Eleitoral? É a culminação do processo democrático da eleição, é o momento que todos nós aguardamos aqui, quando os eleitos, os sufragados pela vontade popular, vão receber o diploma para a partir do ano que vem começarem sua tarefa de muita responsabilidade. A gente vem com muita alegria, porque é a conclusão de um trabalho duro, difícil, que é estar diante, à frente das eleições. E a gente deseja boa sorte para os eleitos, para os diplomados agora, porque nós sabemos que a responsabilidade é muito grande, tanto dos chefes do executivo, quanto dos parlamentares, a responsabilidade é muito intensa, muito forte, especialmente Santa Guitéria, que vem de um quadro de instabilidade política muito grande, com entre e saia de prefeitos, interinos, então isso vai pôr um fim a esse quadro, a gente espera que isso traga um pouco mais de tranquilidade para o município de Santa Guitéria, e para os demais também, naturalmente, que é um processo natural de mudança, de chefia do executivo e do legislativo. Prefeito Fabiano Lobo, do município de Santa Guitéria. O que você espera fazer pelo município a partir do dia 1º de janeiro? Primeiro eu quero aqui manifestar a minha alegria, minha grata satisfação de estar recebendo este diploma, e dizer que a gente tem um compromisso com a coisa séria, e fazer o que nós prometemos em campanha, o nosso plano de governo, nós vamos ter aí 4 anos para concretizar esse plano de governo, e fazer com que as pessoas de Santa Guitéria possam ter uma vida melhor, com lições mais satisfatórias e se desenvolver. O senhor é tido como esperança para o povo de Santa Guitéria. Como é que você se sente nesta posição? A gente fica com responsabilidade grande, né? As pessoas creditarem em esperança a um grupo, né? Porque eu faço parte de um grupo, faz com que a gente tenha um senso de responsabilidade mais acrescido. E esse senso de responsabilidade vai fazer sim com que a gente se norteie para a coisa correta, para a coisa séria, e olha as pessoas como as pessoas merecem ser olhadas. Com carinho, com amor, e se a gente traçar as nossas metas com essa perspectiva de respeitar o povo, eu tenho certeza absoluta que a esperança, ela sim vai se concretizar. Como é que está a estrutura do seu governo, a formação estrutural do governo, da administração, quando você refere a secretários, ao todo o pessoal? Já está tudo pronto? Ainda estamos construindo a questão de secretários. Nós temos que entender que a gente tem que priorizar pontos da cidade, no que se diz respeito à educação e à saúde. Então nós ontem, inclusive, discutimos com os coordenadores, os diretores e secretários das escolas. Fizemos uma explanação da nossa metodologia de trabalho. Sentei para conversar com o secretário de saúde e em comissão discutir alguns nomes para serem lotados. E os outros secretários, em decorrência do tempo, a gente vai chamando, sentando. Nós priorizamos a questão de saúde e educação por ser o maior gargalo da administração pública hoje. Acredito que, no decorrer da nossa gestão, a gente vai sentar com as entidades de classe e discutir as problemáticas do povo juntamente com os nossos secretários. É uma expectativa grande, a gente está fazendo um trabalho, uns dizem que é um trabalho sigiloso, mas é um trabalho, além de ser sigiloso, é um trabalho criterioso, que a gente vai, sim, analisar ponto por ponto, questão por questão, e fazer com que as pessoas do secretário possam receber o que elas mais esperam. Respeito. Prefeito Municipal de Catunda, Tony Jorge, o que o senhor pretende fazer pelo seu município a partir do dia 1º de janeiro? Rapaz, se Deus quiser, eu vou fazer de tudo, as promessas que foram feitas em Palanque, vou fazer para cumprir todas aquelas coisas que eu prometi em Palanque. E como é que o senhor se sente hoje, partindo, nesse momento, sendo diplomado e estando apto a governar o seu município? Rapaz, é um orgulho, viu? Graças a Deus, mais um diploma que Deus me dá, certo? Sempre tenho sido uma pessoa feliz da vida, e com este diploma que Deus está me dando, eu vou aproveitar e fazer tudo de bom para os outros catundenses.